Tá sonhando com um diploma, mas acha que financiar um curso não é pra você? Quer muito se formar, mas tem medo de se perder nos boletos? Nesse vídeo, vamos quebrar 5 mitos sobre o financiamento estudantil, pra você ficar tranquilo e ver que é possível realizar o sonho de entrar numa faculdade. Continue aqui comigo! O mito número 1 é de que o financiamento significa que você terá dívidas e boletos infinitos. Saiba que com o Pravaler, você pode financiar seu curso inteiro ou só um semestre se quiser. Dá pra pagar com mais tempo, juros bem mais baixos e sem acumular parcelas. Ah, e vale para qualquer curso presencial ou EAD. Mito número 2. Financiamento é burocrático? Nada disso. A contratação é 100% online e você só precisa preencher alguns dados seus e do seu garantidor. E a gente já retorna até o dia seguinte. O terceiro mito é se você precisa ter feito o Enem. A boa notícia é que pra garantir o seu financiamento com o Pravaler, você não precisa ter feito o Enem. Além disso, nosso financiamento vale para qualquer época do ano, pra calouro e veterano. E não tem limite de vagas. O foco é te ajudar a estudar e pronto. Tá gostando do conteúdo? Então aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal pra gente saber se você quer mais dicas de educação e do mercado de trabalho. E bora para o próximo mito! Se você ganhou aquela bolsa de estudos incrível, parabéns! Não precisa abrir mão dela para financiar o restante do valor do curso com a gente. Dá para acumular os dois e pagar o restante do valor do seu curso numa boa. E o último mito é aquela história de que pra financiar é necessário comprovar uma renda alta. Aqui não tem nada disso. O Pravaler não exige nem conta bancária do estudante. Você só precisa ter uma renda mínima comprovada de duas vezes o valor do curso. E para completar esse valor, dá para juntar a sua renda com o do seu garantidor, que pode ser um familiar ou até um amigo. Viu só? Como você pode sonhar ainda mais alto, é a educação que realiza. Vem simular o seu financiamento estudantil com o Pravaler. E se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui os seus comentários. Até o próximo vídeo!